O Tribunal de Contas de Minas Gerais completou, neste mês de setembro, 85 anos de existência. Desde a sua fundação, cabe à Corte de Contas Mineira a função de fiscalizar o dinheiro público e orientar Estado e municípios sobre boas práticas de gestão pública. O presidente Mauro Torres parabenizou todos aqueles que fazem do Tribunal Mineiro uma referência para todo o país. Com muita alegria e muita satisfação, que estando no exercício da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estamos completando 85 anos de existência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E com um trabalho, um desempenho muito grande com relação à eficiência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Minas Gerais é reconhecido não só nacionalmente, como internacionalmente, como um dos Tribunais de Contas mais eficientes do país. E é com muita alegria que estou, neste momento, na presidência do Tribunal de Contas. Quero deixar aqui um grande abraço e um grande agradecimento a todos os ex-presidentes do Tribunal de Contas, a todos os conselheiros, a todos os conselheiros substitutos, aos nossos procuradores, aos servidores da Casa, tanto os concursados, que já estão aí há muitos anos, como os terceirizados também, que prestam um grande serviço a essa instituição, o Tribunal de Contas de Minas Gerais. E realmente nós crescemos muito na área da tecnologia, hoje das videoconferências, e prestamos um grande serviço aos nossos direcionados, que podem, através do seu município, nos rincões de Minas Gerais, acessar todo o sistema do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E esperamos continuar com o planejamento estratégico, para que possamos, cada dia mais e cada vez mais, prestar um grande serviço a todos os nossos direcionados e a todo o povo mineiro. Para marcar a data, o Tribunal de Contas Mineiro lançou a Linha do Tempo, com lembranças de momentos importantes que marcaram a história do TCE-MG. Nos últimos anos, a Linha do Tempo destaca a criação do aplicativo Lupa de Minas, em 2019, que permite ao cidadão acompanhar os principais dados fiscais do seu município. Já 2020 ficou marcado na história do Tribunal, pela realização de sessões por videoconferência, e o início do processo de implantação do plenário virtual. Confira a seguir o vídeo de lançamento da Linha do Tempo do TCE-MG. A Linha do Tempo do TCE-MG. A Linha do Tempo do TCE-MG. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.